Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo no canal GamerLiuGames. Como você tá hoje, meu amigo? Tudo bem? Bom, se você é fã de Assassin's Creed, certamente você está nas alturas, porque Assassin's Creed Mirage é uma realidade. E ontem, dia 1º de setembro de 2022, após alguns vazamentos quentes, a Ubisoft acabou cedendo e anunciou oficialmente a existência do jogo junto de uma imagem bem interessante. Nesse vídeo nós vamos analisar alguns pontos que talvez você não tenha notado e já peço que deixe aquele baita like matadeiro pra ajudar o progresso do vídeo do canal, tá bom? Se ainda não for um inscrito do canal, seja muito bem-vindo, ative o sininho ao se inscrever, né? E se você já é um inscrito e ainda não estiver recebendo as notificações, na descrição nós temos grupos que você pode participar e neles eu aviso pessoalmente sobre tudo que rola aqui, tá? Sigo o Lil nas redes sociais também, meu. Estamos no Instagram, no Twitter, no TikTok. Bora lá fazer aquela baguncinha com a gente. Bom, pessoal, vamos lá. O primeiro ponto que eu queria analisar com vocês é a lâmina oculta do personagem que nós vemos no centro da imagem. Que, aliás, embora a gente não tenha nenhuma confirmação oficial da Ubisoft, segundo os rumores e pelas feições, podemos dizer que é sim o Bassin, né? O enigmático personagem que a gente conhece em Assassin's Creed Valhalla. Mas aqui, uma versão do Bassin mais jovem, né? Já que, aparentemente, aí o jogo vai nos mostrar o início da jornada desse personagem. Durante a live de revelação ontem, nós vibramos juntos, né? E eu achei que a lâmina dele tinha dois furos, né? Mas não, pessoal. Na verdade, é apenas o sol iluminando e, ao mesmo tempo, fazendo sombra, né? Dando esse efeito aí que acabou me enganando na hora, tá? Um detalhe que eu chamo a atenção de vocês pra ele é que, provavelmente, a gente tenha um upgrade da lâmina oculta, né? Podendo mudar de aparência. E eu digo isso porque, nessa lâmina, essa aqui que a gente tá vendo na imagem oficial, ela tem aí um mecanismo mais grosseiro, vai, digamos assim, mais parrudo e tal, né? O lugar onde ela é guardada ali e tal. Quando, nessa outra imagem vazada, ainda ontem também, né? A gente vê o Bassin usando o que parece ser uma base mais delicada, né? Menos grosseira aí, uma mais fininha e tal. Bom, pra finalizar, quando a gente vê o Bassin em Assassin's Creed Valhalla, a lâmina que ele usa também é totalmente diferente. Então, sei lá. Será que em Mirage a gente vai ter aquela mesma mecânica que nós vimos, né? Com o Bayek em Origins podendo mudar a aparência em cada upgrade? Segundo os rumores, Mirage não vai ter RPG. Mas talvez, sei lá, mano, algum tipo de modificação. Troca, skin? Não sei, deixa a sua opinião aí. Um detalhe que me chamou muito a atenção foi o fato de que o protagonista usa um turbante por debaixo do capuz, que, por sua vez, é bem específico e traz talvez aí um easter egg, a gente já fala disso aí. Bom, primeiro é que o lance do turbante, né? Eu achei magnífico, como eu falei, e eu torço demais pra que a gente tenha a furtividade social no jogo como a gente tinha nos primeiros games, né? Ou seja, o personagem pode andar lado a lado ali com outros NPCs na cidade de maneira camuflada. Nesse caso em específico, eu torço, né, pra que isso exista, porque o protagonista com o turbante seria muito legal, como eu comentei na live, se ao entrar em furtividade social, seja sentado em algum lugar ou caminhando com outros NPCs, ele tirasse só o capuz, deixando assim o turbante, né? Dessa maneira, eu acho que iria ficar incrível, ele, né, teoricamente, dentro da lore aí, acabaria se tornando imperceptível, né, uma sombra, e também iria corroborar com aquela tier list que a gente fez, onde os trajes do personagem seriam ou não adequados pra sua época e tal, porque todas as pessoas ali, pelo menos a maioria, né, utiliza, é algo normal. Aliás, algo que os assassinos da vida real faziam, né, se camuflar, se disfarçar. Velho, se isso acontecer, eu vou ficar muito feliz. Existe um rumor em que o responsável, né, pelo rumor, diz que esse jogo vai ter muitos NPCs na rua, tipo assim, o auge da franquia a nível de Unity ou mais. Eu tô em dúvida sobre isso aí, mas também não é impossível, já que hoje existe motor e, né, e console, né, pra rodar aquilo sem problema. Pô, seria animal ter um lugar lotado de NPCs mesmo, onde seria fácil usar a furtividade social, né, e nela tirar o capuz, deixando só o turbante. Puts, ficaria lindo. Sobre o capuz, o que eu tava comentando, é que ele lembra muitos detalhes do capuz do Arbas Meere. Pra quem não tá ligado, quem não conhece, né, é o assassino que a gente vê em Chronicles, Índia, e também na HQ Assassin's Creed Brahan. O capuz do Meere, ele tem esses mesmos detalhes no babado e, por algum motivo, o protagonista de Assassin's Creed Mirage também tem, né. Pode ser nada, mas é legal ver, né. Talvez só um easter egg mesmo, uma homenagem, sei lá. Notem que as cores predominantes desse traje são azul e branco. Quando a gente olha pra essa imagem vazada, nós temos detalhes na manopla em azul, quando na imagem oficialmente divulgada são vermelhas, iguais a que o Bassin usa em Valhalla. Será que isso tem algum motivo significativo dentro da lore do jogo? Ou seja, Bassin usou azul por ter algum significado específico lá, mas quando foi possuído por Loki passou a usar vermelho, né, como que num sinal de mudança da personalidade que possa, sei lá, mano, de forma bem sutil passar pra gente, isso aí, sei lá. Tô falando isso porque num vídeo recente do maninho Joe Raptor, o Brother Dennis comentou algo do tipo que o azul significa meio que a cor da serenidade, da calma, algo assim, enquanto o vermelho claramente, né, simboliza aí a guerra, tal, o furor. Levantaram essa lebre, né, de talvez o personagem usar, use, né, o azul até Loki tomar sua mente. Não sei. O que eu sei é que me interessou, né, isso, e no game certamente a gente vai ter uma resposta. Se é algo mesmo desse tipo, ou se não passa de um detalhe não previsto, como a gente teve no Odyssey, né, onde a Cassandra usa um traje nas capas, que não temos no jogo. Conseguimos um bem parecido, mas algumas cores ainda faltam, né, e caso vocês queiram ver mais detalhes sobre isso aí em específico, tem um vídeo passando aqui em cima onde eu explico detalhes, tá. Mas o traje em si tá muito legal, tá muito legal. Eu adorei o fato de mudarem a cor, né, de ter um predominante aí azul, diferente do que a gente tá acostumado. Se tiver customizações, provavelmente a gente pode acabar mudando isso aí, mas o original, do jeito que tá aqui, tá muito bacana na minha opinião. Eu gostei. Bem próximo do personagem a gente tem uma ave. Aparentemente uma águia ou um falcão, sei lá, né, isso meio que corrobora aí com o rumor de que a gente vai ter como companheiro uma ave, assim como em Origins, Odyssey e Valhalla. Eu particularmente acho isso bem legal, viu, sério. Segundo esse mesmo rumor, né, a ave ela não vai substituir o pulso Animus, tá. A gente vai ter isso, o jogador vai poder usar ambos. Provavelmente o que a gente já vê em Valhalla. Por mim, tá tudo bem. A águia ajuda demais, tá. Sem contar que pra quem gosta de bichinhos, mano, é muito massa ver a conexão do personagem com seu amiguinho de asas. É bem legal isso aí, sempre foi, né. Aparentemente esse cenário nos mostra o que a gente tá tipo num mercado, né, numa praça, né, a gente pode ver pessoas aos montes lá no fundo, talvez negociando, não sei, né. E o que mais ao fundo vemos um templo que me lembra uma mesquita. Alguns estão dizendo que pode ser aí a mesquita, né, do profeta. Ela fica na Arábia Saudita, se eu não me engano, e o seu nome original, mano, na moral, eu me recuso a tentar pronunciar, tá. Mas é isso aqui que vocês estão vendo na tela aqui. Não sei nem como começa isso aqui. Olhando pelas imagens, realmente existe, né, uma certa semelhança, tal, não só no Domo Verde, como também ali no Minarets, né, mas não sei, né, a gente tem que ver mesmo no jogo. Me parece que esse templo foi, o templo que eu tô falando, né, o templo do profeta, ele foi construído aí bem após a data no qual o jogo aparentemente vai se passar. Então, é improvável que seja mesmo esse templo do nome gigante que eu coloquei aí. Todavia, Bagdá teve, né, e tem aí vários templos semelhantes e minarets também. O local onde o protagonista tá saltando pra realizar aí um assassinato pode ser também uma mesquita, né, ou, como muito bem colocado pelos maninhos da The Ones Who Came Before, a Casa da Sabedoria, um lugar construído pra reunir diversos livros de conhecimentos, né, que foram traduzidos pro árabe. Os califas também convidavam estudiosos pra esse lugar, né, de todo o Oriente Médio, estudiosos da Europa, da Índia, pra compartilhar os conhecimentos de astronomia, medicina, matemática, ciência, um monte de coisa, né. Basicamente, um lugar de encontros e estudos, mas que não existe mais graças a uma invasão que devastou toda Bagdá certa vez. Eu sei lá, caras, eu tenho a sensação de que a gente vai aprender tanto sobre esse povo e a sua cultura com esse jogo. Tipo, é o que acontece, né, geralmente em jogos de assassins, a gente aprende muito da história e eu sempre quis que a franquia abordasse algo fora da Europa, saca? A gente teve tanta coisa ali pra aprender mesmo, pra entender um pouco mais, né, e eu acho que o caminho, né, é esse jogo e vai ser uma boa, de verdade. Pra finalizar, a gente vê um soldado que pode ser do califado Abássida coagindo aí um civil e provavelmente alvo do protagonista que já tá vindo pra resolver a situação toda. Galera, não se preocupem com palavras do tipo califa, califado, Abássida e todo esse tipo de coisa, tá? Embora o jogo provavelmente vá nos contar, vá nos detalhar, né, muito bem sobre essas coisas, já estamos preparando um material bem legal pra trazer no canal onde vamos explicar cada uma dessas palavras, seus significados com a maior riqueza de detalhes que a gente conseguir numa linguagem simples pra que todo mundo possa entender de boa, combinado? Fiquem tranquilas, tá? Eu agradeço demais a presença de vocês mais uma vez neste vídeo. Por favor, deixe aqui o seu comentário se você gosta, né, desse tipo de vídeo com curiosidades, de análise, se vocês querem, né, realmente saber mais sobre a cultura do povo árabe pra já ficar naquele esquenta gostoso. A gente pode fazer uma série, quem sabe, né, a gente pode fazer uma série de curiosidades daquele povo, daquela época também, né, pra fazer aquele esquenta, como eu falei, né, gostoso até a chegada do game. Se você topa, comenta aí hashtag esquenta árabe pra eu saber que você quer e saber que você assistiu esse vídeo até aqui, tá bom? Obrigado por tudo, pela audiência, pelo carinho, preferência, tamo junto. Um forte abraço pra vocês, fiquem com Deus, até a próxima, se Deus quiser. Valeu! Você acabou de assistir um vídeo no canal Gamer Liu Games, muito obrigado por ver até aqui e já deixo pra você duas sugestões de vídeos incríveis, tenho certeza que você vai gostar. Depois comenta comigo. um vídeo. Um vídeo no canal não é um vídeo, um vídeo. Um vídeo no canal não é um vídeo, um vídeo no canal